O MacBook Air, o modelo mais acessível da Apple, ganhou uma atualização. Agora ele está equipado com o chip M3. Por fora, pouca coisa mudou perante o M2, mas isso pode ser o suficiente para deixar uma máquina que já era boa mais interessante. Será que o MacBook Air M3 vale então a pena? Eu passei algumas semanas com ele e nós vamos descobrir juntos as principais diferenças. Caso você goste, tem link de onde comprar com segurança na descrição. E agora roda a vinheta para a gente começar essa análise. Para começar, o MacBook Air tem realmente essa pegada um pouco mais calma. Ele é o notebook mais geralzão da marca e, claro, a sua linha mais vendida por ser a mais barata. E apesar dela ter passado muito tempo como um notebook um pouco mais limitado na época do Intel Core i5, Core i3, desde o lançamento do primeiro chip ARM da Apple, o M1, a linha Air chegou num bom patamar de desempenho, mais do que capaz de suprir as necessidades da grande maioria do seu público. A única limitação continua sendo a falta de uma ventoinha, presente apenas no modelo Pro e que faz uma distinção entre os equipamentos. O Air quer ser mais fino e para isso tem que retirar alguma coisa. Isso fica muito evidente nesses últimos anos, onde o Pro ganhou mais corpo e o M2 trouxe um design totalmente repaginado. Agora, na linha M3, a Apple faz o que? Ela corrige um pouco das arestas do M2 e aproveita para tirar a linha M1 de circulação e daí esse design aqui agora é o padrão da linha Air, só tem ele no mercado. Perante o modelo do ano passado, então, temos basicamente o mesmo, tá? O clássico corpo de alumínio um pouco mais quadrado que eu gostei bastante. Esse material que define a categoria de notebooks de produtividade é um pouco mais premium e ajuda tanto no peso quanto no fato de você conseguir torcer um pouco ele e ele nem se mexer. Todo notebook Windows que quer competir nesse espaço de produtividade contra o Air tem que ter essa mesma cara, senão o pessoal já desconfia, já desconsidera e fala olha, eu acho que o material não está tão legal quanto o do Air, não vou considerar. Então, ele é realmente um notebook que puxa um pouco de tendência. São quatro cores, o estelar, o meia-noite, o síndio espacial e o prata básico. No último ano, nós tivemos um problema no modelo M2 que deixava muita marca de dedo nesse meia-noite, mas dessa vez eles finalmente arrumaram um pouco essa parte e ele deixa bem menos marca. Não é que não deixa nenhuma, mas deixa bem menos do que antes. No fim, nada mais do que o dever dele de corrigir esse ponto. Outro avanço ano-ano está no fato de que é possível enviar sinal de imagem com duas portas Thunderbolt em simultâneo. Nos últimos equipamentos, apesar do sinal poder ser enviado por qualquer uma das portas, elas simplesmente não enviavam o sinal em simultâneo. De resto, nada muda em quantidade e qualidade, só que tem mais algumas limitações. A primeira conexão pode ser feita com uma tela de resolução até 6K a 60 Hz ou até 4K com 144 Hz. A segunda saída já vai passar para 5K ou 4K a 100 Hz. Ela perde um pouco de capacidade, porém ainda mantém a qualidade. Existe também uma segunda regra que não dá para abrir o MacBook e ter três telas em simultâneo. Você perde a conexão com a segunda tela nesse caso. O modo também é bem pesado e vai certamente diminuir a performance da máquina, principalmente se você estiver usando telas que não entram no tamanho padrão do macOS e que daí vão precisar de um redimensionamento. Para quem não sabe, o MacBook funciona quase liso com telas 5K, como as oficiais deles, porque ele é baseado em número de pixels. Mas para monitores 4K ele precisa recalcular tudo e isso é um saco. Eu entro mais a fundo até nesse assunto quando a gente passar para desempenho. Fechando as conexões, as outras que tem por aqui são aquelas que você já conhece. Além do Thunderbolt USB-C que a gente já falou, tem a entrada de fone de ouvido e você pode também carregar o MacBook pelo MagSafe. Mas na boa, é bem difícil utilizar essa conexão porque geralmente eu reaproveito o carregador de outras coisas. O único ponto bom em utilizá-la é que você conseguiria passar de 100 para 140 watts, mas a verdade é que esse notebook não vai aceitar essa velocidade toda, então fica elas por elas. A velocidade máxima de carregamento que esse modelo atinge é 70 watts. Ah, e o que vem na caixa continua sendo 30 ou 35 watts, dependendo da versão do MacBook Air M3 que você pegar. Com relação às conexões sem fio, ele conta com Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E. Esse Wi-Fi é novo e é um upgrade perante o Wi-Fi 6 do Air M2. Mas lembre-se que conexão é sempre um casamento. Tanto a sua máquina quanto o seu roteador, elas precisam ser compatíveis para você aproveitar a velocidade da versão nova. O 6E também não é uma atualização de velocidade, mas sim de amplitude de banda. Então basicamente o 6E tenta fugir das frequências tradicionais, que geralmente estão congestionadas. Não é uma baita de uma atualização, o que mantém o tema geral do M3, que também não é uma baita atualização. São os pequenos detalhes. Aqui dentro da carcaça você vê, ou melhor, escuta quatro alto-falantes que produzem um som bem razoável. Como o som é dispersado por trás do teclado e pela carcaça, a verdade é que ele é bem mediano. Melhor do que de outros ultra portáteis, mas bem mais fraco no dia a dia que o do modelo Pro. E claro, está igual ao do ano passado, então não muda nada pegar o M2 ou M3 nesse sentido. No geral, eu gosto do resultado e quero colocar um exemplo na tela agora para vocês terem uma noção. Outras novidades legais que estão presentes nesses notebooks mais recentes da Apple são na parte de software para áudio. Então você tem o áudio espacial Dolby Atmos, que faz o rastreamento de cabeça. O som tenta entender onde você está quando você está de fone e organizar o balanço do fone esquerdo e direito para aumentar a sua imersão na reunião. Depende do AirPods ou do headset da Apple para funcionar, mas essa é a ideia do MacBook, né? Você colhe os melhores benefícios utilizando todos os equipamentos da marca. Ainda na parte de construção, eu preciso falar do trackpad e do teclado, que são pontos muito importantes para a experiência e que basicamente são os melhores do mercado na minha opinião. Principalmente o trackpad, que tem funções importantíssimas e que se resumem muito bem em qualquer tipo de software. Claro, a gente teve aquele problema entre 2015 e 2020, onde os teclados de borboleta trouxeram inúmeros problemas. Mas agora, com tudo voltando a funcionar tranquilamente, eu percebo não só que esse teclado aqui está super legal, como outras marcas tentam copiar. Então o XPS e o Galaxy Book 4 todos têm teclados muito similares, meio que tabalizando o mercado. Para mim, o que as marcas que utilizam o notebook Windows deveriam fazer era só correr atrás do trackpad, que por aqui está muito na frente. Ah, e no teclado também dá para falar que ele é retroiluminado, que ele tem sensor de luz para controlar a sua intensidade, e tem também o Touch ID, que funciona integrado com o botão Power. Eu gosto muito dele porque dentro do sistema macOS, eu também posso realizar pagamentos e até mesmo acessar as minhas senhas. Isso é mais comum no Windows, mas pagar com ele é algo realmente muito bom. Até porque as lojas da Apple estão mais integradas com o sistema e com tudo que ele precisa. E já que eu estou aqui nos elogios, vamos falar de uma outra parte que merece muitos deles, que é a tela. Mas antes disso, caso você queira comprar um MacBook Air M3 como esse ou qualquer outro MacBook, eu tenho duas dicas legais, tá? A primeira é que você consegue economizar neles utilizando o nosso comparador EscolhaSegura, uma extensão para browser e aplicativo Android que compara preço nas principais lojas. Eu peguei o meu no Kabum, fiquei de olho até ele baixar de preço lá através do comparador e fui lá e pronto. Muito fácil, ele ainda testou o cupom e eu consegui um pouquinho mais de desconto. Só que se você quer ficar de olho em ofertas, tem também o nosso grupo no Telegram, onde todo dia eu faço uma seleção. Está tudo aqui embaixo e agora deixa eu partir para a parte do display. Basicamente, se você está entre um Air M2 e um Air M3, nenhuma mudança, não precisa se preocupar com isso. Só que nós temos agora duas versões de MacBook Air, o 13 ou o 15 polegadas. E eles contam os dois com densidade de 224 pixels por polegada. É assim que a Apple consegue manter a qualidade dos seus displays. Ela trabalha focando nesse ponto de PPI e daí o modelo menor, ele fica com 2.560 por 1.664 pixels e o modelo maior de 15 polegadas atinge 2.880 por 1.864 pixels. O painel de ambos é IPS e esse sim é de altíssima qualidade. Talvez o melhor LCD que você consegue chegar sem ser um QLED, um OLED ou até mesmo um Mini LED. Em cores, o nosso teste mostra que o Air M3 conseguiu acertar quase os exatos 100% do padrão desse IP3. Não escapa quase nada do gráfico. Isso significa que além de conseguir exibir todos os 1.07 bilhões de tons nesse padrão, a tela também é bem calibrada. O nível de detalhes realmente é bom para o IPS, sem desvios ou possíveis cores lavadas, que vemos de vez em quando por aí. Existem ainda algumas limitações do painel, então o contraste não segue esse mesmo nível das cores, do alcance de cores e o brilho poderia ser maior. Mas para quem busca apenas cor para trabalhar com imagem e vídeo, apenas tecnologias mais avançadas como o Mini LED ou OLED conseguem superar o que o MacBook entrega. E além de qualidade, temos também um formato um pouco usual, uma tela com entalhe. Essa é a segunda geração do Air com esse entalhe e eu acredito que ela está com um lugar garantido para as futuras gerações. Eu acho que nem todo mundo gosta, mas isso dá uma cara muito específica para esse computador. Você consegue saber que é um MacBook de qualquer lado. E além disso, a marca conseguiu adicionar um espaço extra, então você não necessariamente está perdendo espaço com ela, apenas ganhando um pouco para os lados. Os aplicativos adaptam suas barras superiores a ele, então os controles ficam separados dos dois lados quando há necessidade disso. Ou ele apaga e deixa totalmente preto, ficando parecido com o MacBook anterior. A recompensa por aturar esse entalhe aí é uma webcam superior, que adivinhem, não mudou esse ano também. Então é igual do M2. Continua com resolução Full HD, mas ela tem um processamento realmente bom através do chipset que está disponível por aqui. E claro, vamos para um teste prático para mostrar. Esse daqui é um teste da webcam que a gente tem presente no MacBook Air M3 e o que é legal dessas câmeras dele é que elas já estão associadas com o processador. Então você consegue perceber algum tipo de processamento HDR, tanto aqui na minha cara quanto no fundo, algo que as outras marcas têm um pouco de dificuldade de fazer. Bom, o corpo, o design do produto, a conectividade e a tela sempre são áreas onde a Apple quer se destacar. Às vezes reinventando a roda, às vezes mantendo o que já estava bom. Mas o que define realmente essas novas gerações de MacBook, as três últimas, são o seu chipset ARM, desenvolvido pela própria Apple. O M1 avançou muito a conversa de chip ARM em notebooks, os mesmos que estão nos celulares, e fez os concorrentes correrem atrás. Só agora é que estão chegando alguns modelos mais competitivos da Intel e da AMD que misturam tanto núcleos mais potentes com núcleos de energia, que é algo que já foi feito por aqui desde o M1. Enquanto a concorrência corre atrás, a Apple vai trazendo novidades. Ela chegou agora no M3, que avança mais em desempenho. Não reinventa a roda, é só um pouquinho mais, um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais de detalhe. Os aplicativos que antes estavam se adaptando à tecnologia nova, agora já chegaram lá, já estão rodando tudo bem. E para quem não manja, quando a gente fala de um chip M1 ou M2, ele já tem tudo junto. Então ele já tem CPU, GPU, parte de segurança, parte às vezes de processamento de imagem, e até o Bluetooth e Wi-Fi. Está tudo aí no núcleo único, que é o System on a Chip. Por conta disso, mesmo quando a gente fala de um chip M3, ele pode ter algumas configurações diferentes. Então ao pegar um modelo mais básico, você pode ter uma GPU de 8 núcleos, e ao pegar um modelo mais completo do Era M3, você pode pegar um chip com 10 núcleos de GPU. Então mesmo o mesmo modelo, com o mesmo chip, pode acabar tendo um desempenho diferente. No caso, a gente pegou a versão mais básica, com 8GB de RAM e com 256 de armazenamento. E daí eu quero passar um pouquinho mais pelos benchmarks. Neles, o M3 conseguiu ficar um pouco à frente do M2. No Geekbench, por exemplo, a pontuação subiu de uma média de 9 mil pontos para 12 mil. É um avanço legal, hein? No Cinebench eu tentei traçar uma comparação entre o que nós conseguimos em sistemas Windows com MacOS. E o M3 alcançou 9.700 pontos. Ele conseguiu ficar à frente do Intel i5 de 12ª geração da série H, que é uma série de alto desempenho. E o M3 é um chip de alta eficiência, então é muito bom que ele chegue nesse patamar. Claro, a comparação não é tão direta, é bem complicada e existem algumas questões entre eles. Aquele caso de dois caminhos diferentes para fazer a mesma coisa que o Cinebench não consegue pegar. No entanto, ainda é claro que para renderizar essa sala aqui no Cinebench, o MacBook, lado a lado, leva vantagem. No entanto, apesar das evoluções de hardware terem sido boas, trazendo do M2 para o M3 uma vantagem legal e perante o Windows também colocando ele à frente de outros equipamentos, nós temos algumas questões por aqui. Primeiro, sobre o peso do sistema operacional. Estamos chegando numa época onde o MacOS está muito pesado para máquinas de apenas 8 GB de RAM. Eu já encontrei alguns testes lá fora comparando o MacBook Air M3 de 8 e 16 GB e em algumas tarefas, principalmente quando você começa a abrir algumas abas adicionais, ele começa a perder muito desempenho. Eu utilizo um MacBook M2 de 8 GB e eu estou sentindo ele ficar muito lerdo se eu coloco mais coisas em paralelo. Então, 8 GB de RAM está bem complicado se você quer utilizar um pouco a mais. Vale às vezes pular direto para um modelo Pro por conta do preço alto dos 16 GB no MacBook Air para conseguir eliminar esse gargalo. Os notebooks Windows também estão passando por algo muito parecido, mas por lá você consegue, primeiro, comprar notebooks de 16 GB muito mais fácil, tá? Tem até o Galaxy Book 3 Ultra com 32 GB custando 8 mil reais, mais barato até do que esse notebook aqui com 8. Então você consegue driblar um pouco desse problema que por aqui está ficando mais latente. E o upgrade também sai muito mais caro no Mac, então uma versão de 16 GB é ruim, hein? É ruim de pagar mais de 10 mil reais no MacBook Air só para ele ter 16 GB. Então é um problema que pode aparecer ainda mais nos próximos anos. Outra questão, e essa é uma novidade dos notebooks ARM, é o aquecimento da carcaça. O Air quer ser uma máquina silenciosa e com super eficiência, então tenta se garantir apenas na dissipação passiva do calor, sem cooler nenhum. Só que essa geração, ao incrementar o desempenho, está sofrendo com mais calor do que antes. Enquanto eu trabalhava, mantendo a CPU ali na média de 20% a 35% de uso, a carcaça ficou morna para quente, nada exagerado. Alcançava de 30 a 45 graus com o tempo, o que claro não queima seu dedo, mas já é um incômodo. Além disso, o aquecimento é mais rápido quando você está usando uma porcentagem maior de CPU, GPU ou até o SSD, numa transferência de arquivos grande. Eu cheguei nesses 35 graus quando eu estava escrevendo só o roteiro e baixando o Cyberpunk. O SSD estava lá, escrevendo os arquivos na memória, e isso foi o suficiente para ele esquentar mais do que o esperado. No dia a dia, ele realmente esquenta mais do que o modelo anterior, apesar do desempenho superior também. O problema é que com o aquecimento pode existir uma queda de desempenho, rolar o Thermal Trottling. Felizmente, pelo que eu estava analisando, eu não sofri com travamentos durante o uso, mas rodando o Cinebench dá para conseguir ter uma ideia do que está acontecendo. Aquela pontuação de 9.700 pontos, quando eu fui refazendo o teste, deixando ele mais quente, ela foi caindo para 8.700, 8.500 e atingiu até 8.100, depois de rodar várias vezes consecutivamente. Pelo menos, eu não consegui passar dessa temperatura. Só que é uma queda de quase 15% de desempenho, usando o computador de uma forma relativamente normal. Aliás, eu baixei o Baldur's Gate 3, porque além desse belo jogo ter recebido uma atualização que deixa ele compatível com o Mac, o MacBook Pro M3 parece trazer algumas melhorias para jogos, como um modo novo. E para comparar, eu quis rodar ele por aqui e ter essa experiência. Nos meus testes, eu consegui rodar ele no médio, tranquilamente, ali perto dos 30 frames por segundo. E o grande problema é que o notebook esquentou pra caramba. Ele roda e isso daí é muito bom. É incrível pensar que você pode pegar o notebook, que a gente usa geralmente para trabalhar ou para o dia a dia, e conseguir rodar um jogo como esse. Só que tem dois problemas por aqui. Ainda faltam muitos títulos no Mac. A maioria deles não vai aparecer nesse sistema operacional. E claro, eu peguei um modelo de 256 GB. Então assim, eu baixei isso e vou ter que apagar alguma outra coisa para continuar jogando. E só lembrando que eu utilizei a versão com 8 GPUs. Então, a versão de 10 GPU talvez tenha um desempenho um pouco melhor. E tudo isso abre um outro assunto que é bateria. Esse modelo tem todas as especificações para chegar na mesma duração de bateria do Air M2. Então, ele vai certamente conseguir acabar o dia junto com você e você também vai carregar ele de forma rápida. Só que se a gente for pensar nesse uso um pouco mais pesado, esse daqui é um computador que está esquentando mais do que a média e consumindo um pouco mais de bateria. Quando eu estava falando download lá do Baldur's Gate 3, o computador começou a subir ali para 30% de uso de CPU constante. E nesse cenário, a bateria dele acabou em 4 horas. Falando de forma mais específica, ele demorou 3 horas e 12 minutos para cair em 73%. E daí ele foi de 83 para 10. E esses 10 finais aí, eles costumam ir embora até mais rápido. Então, não sobrou muito ali no tanque para eu continuar com o mesmo uso. Jogando, ela vai embora ainda mais rápido. Então, todo o desempenho e a eficiência geral tem esse fantasma por trás que é o aquecimento e o gasto de bateria um pouco maior. Esse problema por si só ainda não tira a vantagem que o MacBook tem, para você ver o quão na frente ele está em diversos pontos perante a concorrência. Apesar disso ser uma pedra no sapato, a verdade é que concorrentes rodando jogos e fazendo tarefas mais pesadas também vão ter o mesmo problema. E o MacBook Air M3 consegue chegar no final do dia. Só que se você exigir um pouco mais, ele também vai gastar mais do que o M2. E essa meio que acaba virando a grande consideração que você precisa fazer agora no final do vídeo. Os motivos para comprar um MacBook não mudam, tá? O software é extremamente intuitivo para quem está aberto a se desacostumar com o Windows. Ele possui uma integração incrível com outros produtos da Apple, desde ligações até acesso aos arquivos do celular. Porém, tudo só funciona bem quando você está fechado dentro do ecossistema da Apple, ou com algum software que seja famoso dentro dele. O chipset Apple Arm, do M1 ao M3, continua como uma das melhores propostas para o segmento de notebooks portáteis. E a Intel e a Snapdragon estão tentando correr atrás para conseguir uma versão que traga o tanto de bateria e desempenho que esse carinha aqui tem. No entanto, se você já foi convencido pela Apple a comprar um MacBook, fica claro que o M3 é uma opção meio que para ficar de olho no momento. O M1, por exemplo, saiu de linha e agora está muito mais barato e entrega meio que 80% do que essa máquina faz. Ainda mais considerando a perda de desempenho e bateria quando ele esquenta. O M2 com mais memória também pode ser interessante, pois ele na versão de 16 GB é quase o mesmo preço do M3 com 8 GB. Então assim, se desse para escolher, Bruno, M2 com 16 ou M3 com 8? Eu iria com 16. Agora, se você quer um modelo meia noite, claro que você vai ter que pegar o M3 porque ele não tem mais todas aquelas marcas de dedo. E olha, se você precisa de mais desempenho, eu não acho que pular do M2 para o M3 seja a grande solução. Afinal, o modelo Pro vai conseguir fazer isso muito melhor e com um resfriamento também mais interessante. De novo, não acho que o M3 é um modelo ruim, não acho que ele não é uma opção para você ficar de olho, mas ele precisa ter um preço mais interessante nos próximos meses. E precisa comparar sempre com o M2 de 16 GB para chegar no resultado final de qual que eu devo comprar. Se você gostou dessa análise, não esquece do like, do link que tem na descrição e claro, de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, seus amigos e até mais. Tchau, tchau!